Então o que acontece? Eu entendo que o tempo ali da Rádio Jornal é um tempo muito curto, não só na Rádio Jornal, como todas as outras emissoras, porque tem que falar de todo mundo. É por isso que existe o Beberibe, porque é exclusivamente falando do Santa Cruz. Então você que não conhecia o Beberibe, passe a seguir a gente aqui, para você entender que a gente tem duas horas para falar de Santa Cruz e de uma forma totalmente independente. Mas vamos lá. Veja, que torcedor, eu vou repetir. A minha preocupação hoje chama-se recuperação judicial. Por quê? Porque já se passaram os primeiros 180 dias, não foi homologado, não teve assembleia de credores, não teve nada ainda, a não ser aumentar o passivo e aparecer cada dia mais credores. O juiz ainda não deferiu a favor do Santa Cruz, nem contrário. Porque o Santa Cruz pediu essa prorrogação por mais 180 dias. E isso é legítimo, tá, torcedor? Isso é legítimo. É normal acontecer isso num processo. E aí, mais 180 dias vai dar ali em meados de janeiro. O que não pode, segundo a lei de 2005, de recuperação judicial, é que não pode prorrogar depois. Não se pode prorrogar mais. Então, só pode se prorrogar uma única vez. Esse é o entendimento da lei, tá? Então, o que acontece? Imaginem que a gente tem uma eleição dia 3 de dezembro, ok? 3 de dezembro. E ainda não tem SAF. E, 40 dias depois, tem uma RJ pra se resolver o tamanho do problema. Será que vai dar tempo? Né? Será que... Porque o clube não tem lastro financeiro. Vocês concordam comigo? Não tem. Dia 3 de fevereiro, se não tiver SAF, como é que Santa Cruz vai convencer os credores em janeiro de 24 que ele vai honrar a homologação? Sem SAF. Veja como é complicado. Então, eu entendo também que, para o bem do clube, não é para o bem de A, B ou C, para o bem do clube, essas eleições precisariam ser antecipadas. Tá? Antecipadas. E aí, vale dizer que a antecipação, no mínimo, vai ser 45 dias a partir da publicação. No mínimo. No mínimo. 45 dias, porque é assim que funciona o edital e o estatuto. Então, se for hoje, por exemplo, a gente só vai ter essa eleição dia 15 de setembro. Um exemplo. Tá? Então, eu acho, na minha opinião, que essa é a melhor saída para o clube. Para dar tempo de todo mundo sentar, viabilizar, tratar da RJ junto com o futuro investidor. Se vai ser esse que o Antônio Luiz Neto está tratando, ou outro, que talvez um grupo tenha. Eu não sei se o grupo de Zé Neves, por exemplo, tem um investidor. Não sei. A gente gostaria de saber. Eu não sei se isso, em algum momento, vai ser uma carta na manga deles. Porque, gente, é muito curto. Os prazos são muito curtos. E, provavelmente, a gente vai ter que correr demais para fazer isso. Agora, Antônio Luiz Neto, a visão do presidente, que eu acho, ele vai negociar a SAF. Ele está negociando a SAF. Levando já essa RJ no pacote. E eu acho que ele não vai antecipar as eleições. Eu acho que ele não vai antecipar. Eu acho que ele vai até o dia 3 de fevereiro, porque aí somente ele tem condições de fazer a homologação. Aliás, de trazer o lastro através de uma SAF. 3 de dezembro, né, Gerardo? 3 de dezembro, desculpa. 3 de dezembro. Agora, qual é o perigo de tudo isso, Maurício? E é o que eu queria escutar, escutei hoje. Que é o que eu vinha falando aqui. Nós vínhamos falando aqui há algum tempo. Qual é o investidor em sã consciência que entra para constituir uma SAF no Santa Cruz com um ambiente desse jeito? Qual é? Porque, para mim, ficou muito claro hoje aquilo que eu já imaginava. Porque, a partir do momento que isso vier a ser oficializado, terá uma judicialização. Uma judicialização. Então, causa-se um cenário de insegurança jurídica no clube. E aí eu pergunto, o que fazer? O que fazer? Porque o atual presidente não vai renunciar. Então, fica naquela. Se ele for levar até o dia 3 de dezembro, ninguém consegue antecipar essas eleições se não for por ele. A não ser que tenha um motivo amparado pelo estatuto. Agora, chegou 3 de fevereiro, ganhei as eleições. Ou então, se eu perco as eleições? Gente, e aí? Porque, cara, Antônio Luiz Neto, hoje, é o presidente com a maior rejeição da história desse clube. Eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi uma rejeição como essa. É a maior rejeição do Santa Cruz Futebol Clube. E a pior gestão da história do clube. Vou repetir, conseguiu ser pior do que o ProSanta. Tem que ser muito ruim para ser pior do que o ProSanta, gente. E conseguiram mesmo. Esse cenário que você desenhou aí de uma RJ que pode ser homologada em janeiro, não é isso? Isso. E aí, o presidente levar essa eleição até 3 de dezembro, né? E aí, sair do clube realmente dia 1 de janeiro, não é isso? É. 31 de dezembro, né? Termina o mandato. É de uma maldade com o Santa Cruz... Existe, pô. Gigantesca. Não é a maldade com o Maurício, com o Beberibe. É a maldade com a instituição e com a torcida do Santa Cruz, pô. É uma situação que... Que, pô, você entregar uma RJ para ser homologada e aí você tem que provar que você tem condições de arcar com essa RJ, não é verdade? Exatamente. E aí você dá um mês para um futuro gestor. Meu velho, é... É temerário, velho. Demais isso. Eu fico abismado. Como tem gente ainda para botar a cara e defender, sabe? Ou querer levantar bandeiras positivas. Ah, o Santa Cruz classificou no Sub-20. Esse clube é não sei o quê. Porra, eu fico abismado, pô. A cara de pau. Não tem limite, não, pô. Entendeu? A fome pelo poder... Por... Ou por se manter empregado é muito grande, pô. Ó, essa é mais uma observação de Blender aí, ó. Ainda tem que fazer planejamento para formar time para 24 e está tudo dentro desse buraco aí, velho. Justamente, pô. É uma maldade, é uma perversidade. Contratar jogador para 13, 14 jogos, né? É. Sabe, é de... Assim, eu, o tempo desse atrás, pô, fiz um texto, né? E no Twitter, botei que... Botei assim, Presidente, tem a hombridade que Joaquim teve e saia do clube. Aí veio gente, não, Joaquim não teve hombridade, porque não sei o quê. Eu botei hombridade no sentido de dignidade. Meu irmão, eu vou mudar a palavra. Antônio Lusneto tem que ter a dignidade de fazer isso, pô. Não quer sair do clube, ok, antecipa a eleição. E se você ganhar a eleição... Toca o processo, pô. Toca do jeito que você quiser, meu amigo. Agora, o que não pode é levar essa eleição pra dezembro, né? Aí, se perder a eleição, entregar o cargo dia 1 de janeiro, pra acontecer tudo isso, pô. Esse clube pode fechar e aí ele vai vir pra rádio e dizer que a culpa foi do gestor que entrou no clube novato. A culpa vai ser dele e do grupo dele. E a torcida é quem vai sofrer, pô. Infelizmente. Veja, vou deixar vocês falarem aí, mas era um cenário hoje de renúncia que traria pra o clube um planejamento, um tempo. Pode se sentar com esse investidor que está aí, porque, gente, o investidor não quer saber quem é o presidente, não. O investidor, ele vê números. O investidor, ele vê dinheiro. Ele não vê pessoas. Pode esquecer. Pode esquecer. Não tem pessoas, tem dinheiro. Então, cara, renuncia, sei lá, convoca novas eleições e dá oportunidade pro clube. Não é dar oportunidade pra você ou pra oposição, mas é pro clube. o clube merece essa oportunidade. O torcedor merece essa oportunidade. São anos e mais anos de tragédia, sabe? De coisas ruins que acontecem com o clube e a torcida pagando essa conta o tempo todo. Então, o torcedor não merecia isso. O clube não merece isso. Renuncia, convoca as eleições, seja lá o que você quiser fazer, mas faça bem ao clube e deixe o sócio decidir se você vai continuar ou se você não vai continuar. o clube não merece isso.